Sou, sou, sou muito viciado mesmo. Quando fumo um cigarro, mais ou menos, tenta mais ou menos atinuar o meu estresse. O tabaco vicia com facilidade, tal como explica Fidelio Zunguzi, fumador há quase 40 anos. Ele começou no bairro, influenciado por um grupo de dança. Tínhamos aquela companhia de danças a dançar ali. É quando a gente começou a experimentar o cigarro e ganhamos o vici. Zunguzi revela que muitas vezes o cigarro se associa ao álcool. O cigarro, mais a bebida, são coisas conjuntas. Vale a pena deixar de fumar e continuar a beber. Mas quando a pessoa bebe, necessita de um cigarro. O tabaco é causador de mais de 50 doenças no homem. Algumas podem levar à morte. Entre elas, podemos destacar os problemas respiratórios, os problemas circulatórios. Quando falamos de problemas respiratórios, estamos a falar, por exemplo, de asma, estamos a falar de tuberculose. Quando falamos de problemas circulatórios, estamos a falar, por exemplo, da hipertensão arterial. Mas também é preciso mencionar que o tabaco causa cancro. Temos o cancro da boca, o cancro da laringe, o cancro da faringe, o cancro dos pulmões, entre várias outras doenças que podem ser causadas pelo tabaco. Sem se esquecer de lado que, por exemplo, para os homens, o tabaco pode causar problemas de importância sexual e, para as mulheres, o risco de nascimento de fetos com baixo peso. Em Moçambique, 15% dos homens e mulheres e 14% dos adolescentes e jovens são fumadores. Estima-se que mais de 20% dos adolescentes e jovens estão em risco de fumar nos próximos anos, devido à exposição a ambientes de consumo de cigarro.